Música Nós estamos no Alto Xingu, a gente está fazendo muita força, uma luta para que a gente mantenha essa cultura aqui. O Parque Indígena do Xingu, ele fica no norte de Mato Grosso, quase fronteira com o Pará. Música Música Muita gente pensa que é assim, né? É o Xingu, etnia Xingu, não é assim. Xingu é apenas o nome do território. Dentro desse território existem 16 culturas diferentes. Música Outra coisa que é importante ressaltar aqui, a relação da saúde ocidental com a prática da medicina tradicional, eles têm que estar conversando, dialogando. Música Tem uma doença aqui que é difícil, não dá para curar a medicação do branco, não cura, né? Música Música A cura do pajé é muito bom também, ajuda bastante. Música A gente quer fazer a saúde indígena diferenciada, respeitando as nossas culturas, né? Nossa questão alimentar, para que nós não possamos perder as nossas características, né? Da terra, da nossa escultura, das nossas línguas. Música 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 Música